Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Gaddafi, sou a Hard Game Brasil, vamo que vamo. Estamos aqui com pasmofobia e vamos tentar descobrir mais um fantasma aqui. Descobrimos o... Revenant. E descobrimos também o Oni. Em que... Ah, sim, Deus dos Luzes, rápido. Tá, não sei que fantasma é esse, tá? Tá, isso aí é um Polter... Não, isso aí é um Obaki. Falar que era um Polter, mas mudou de forma, já sei que é um Obaki. Ele vai mudar de forma? Ah lá, mudou de forma, viu? Ele é um tipo de fantasma e ele mudou de forma. Eu ia falar que é um Polter porque ele jogou muitos itens altos, só que eu ia testar novamente, né? Agora vamos esperar mais um ataque, ver se não é mímico. E aí vamos embora de Obaki. Bom, Obaki é muito fácil descobrir que é um Obaki porque... Qual é a evidência que o Obaki vai dar? Ele vai dar Ultravioleta e geralmente... É... Pera aí, geralmente não. Como é que ele apagou a luz? Geralmente não, vai ser difícil, mas a evidência que dá que você vai saber que é Obaki vai ser 6 dedos na Ultravioleta na porta, correto? Deu 6 dedos, é Obaki. Agora, qualquer evidência que você descobre vem do fantasma é essa. No meio do ataque ele vai mudar de forma. Não é sempre que dá os 6 dedos no Ultravioleta, hein? Tem que dar a sorte... Pra poder saber que é um Obaki. Se tem outra forma de descobrir que é Obaki, eu não sei. Mas geralmente os fantasmas têm duas formas de descobrir. E é o que eu sempre falo do livro, né? Vamos ver o que eles dizem aqui. Ó, raramente deixa rastros. O que tem a ver isso? Ele muda de forma, ok? Dá uma aparição. É porque eu não estava prestando muita atenção. Eu estava olhando o livro, né? Ele vai nascer do meu lado aí. Às vezes o fantasma muda de forma, deixando para trás evidências únicas, ó. Então, pelo menos no livro aqui tem um item que vai te ajudar, ó. Mas ele não explica que é no meio do ataque, basicamente, tudo mais. Então... Porque querendo ou não, os fantasmas, eles meio que mudam de forma, né? Sei lá, numa aparição. Alguma coisa do tipo. De um ataque para o outro. Ver se ele muda de forma de novo, ó. Ó, mudou rápido. Bem rápido ele mudou. Ou não mudou? Acho que mudou, né? Ó, mudou de novo, ó. Viu? Então, no meio do ataque, mudou de forma. É o back. Bom... Essa foi outra gameplay rápida. Então, vamos embora de... O back. Então... Essa gameplay aqui, o foco é entrar na casa e descobrir qual é o fantasma, né? E é isso. Espero que tenham gostado aí. Quem puder, deixa o likezão. Ajuda demais. Não esquece de deixar o like. Tamo junto. Valeu. Fui! Tchau.